Afinal, instalar LED no carro tá proibido ou não tá proibido? Esse assunto é muito polêmico, no começo de janeiro várias matérias começaram a circular por aí pela mídia dizendo que a resolução 799 do Contran tinha caído, ou seja, todo mundo podia instalar LED à vontade que estava permitido. E nós da revista Automotivo a gente investigou esse assunto pra trazer a verdade pra você e a gente vai contar a verdade pra você nesse vídeo. É o seguinte, pessoal, instalação de LED, assim, o LED cresceu muito a aplicação de LED, todo mundo quer colocar. O farol halógeno é ruim, né? Tá vendo aí alguns detalhes de instalação, ele se enxerga pouco, aquela luz amarela. O LED é muito melhor, é mais seguro, dura mais, consome menos energia. Mas eu conversei com vários agentes aí, com Contran, Denatran, pesquisamos esse assunto a fundo e a gente descobriu que, sim, está proibida a instalação, a troca de luzes comuns do carro por LED. Até a lâmpada de placa é proibido você trocar a comum por LED, a não ser que o carro, claro, já tenha o LED de fábrica. O que que aconteceu? Qual que é a origem dessa questão, né? Circulou uma mensagem de WhatsApp dizendo que tinha caído, eu perguntei pra pessoal do Contran, inclusive o Daniel Maris, né? Ele me respondeu lá pelo próprio Denatran. Ele me contou o seguinte, a resolução 799, ela foi modificada. O que que ela dizia? Que a partir de 2021, os carros nacionais novos tinham que ter luz de LED de fábrica. E foi alterado este ponto da resolução 799. Ou seja, os carros que não tinham LED, eles ainda não são obrigados. Só vai ter essa obrigação a partir de janeiro de 2024. Mas o próprio Contran admitiu pra mim, com as pessoas que eu conversei, que essa redação da resolução, ela é muito confusa. É aquele termo juridiquês, é meio difícil de entender. Então, pra explicar, continua proibido. Você não pode instalar segundo a lei. Não pode colocar o LED no seu carro, ou matriz de LED, ou OLED, ou o que você quiser. Não pode alterar. Mas a opinião que a gente tem a respeito disso é a seguinte. É igual a lei da película, é igual a lei e tantas leis que criam pra dificultar um pouco a nossa vida. Assim como a película, que é proibido você colocar na frente, que é proibido por a película muito escura, a gente acha que a legislação do LED vai acabar não sendo muito fiscalizada. Eu perguntei, inclusive, para autoridades de trânsito. Polícia Militar, CT, não oficialmente, eles me falaram o seguinte. Olha, a gente nem tem equipamento, nem referência técnica, a gente não conhece o manual dos carros pra dizer é ou não é original. Até o pessoal da companhia de engenharia de tráfego, contatos que eu tenho, não oficialmente, eles falaram pra mim. Não tenho nem como fiscalizar som do carro, se tá muito alto, se tá muito baixo. Isso não compete a gente, então vai ser uma coisa difícil de ser fiscalizada. Na nossa opinião, é um mercado que cresce, mas é um mercado que vai continuar forte, apesar dessa proibição da lei.